Fala rapaziada, beleza? André PJ na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo pra você que tá chegando agora seja muito bem-vindo esse é o canal circuitativo um canal dedicado à produção musical se você tá procurando algum vídeo pra resolver algum problema ou tirar alguma dúvida com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos porque são 7 anos levando macetes do áudio pra que você possa sim produzir um som de qualidade vai lá, dá uma clicada nos vídeos e pra você que tá chegando agora se inscreva no canal clique no sininho e divulgue para os seus amigos e pra você que tá chegando agora e você que já é do canal lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção por apenas 40 reais você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente já gravou seu som? quer mandar pra cá? então entre em contato comigo pelo e-mail tá bem aí na descrição do vídeo circuitativobrasil arroba gmail.com circuitativobrasil arroba gmail.com lá você vai falar diretamente comigo e pra você que tá procurando o VST eu deixei um link aí do site do circuito ativo lá tem vários VSTs pra você baixar tá esperando o que? vai lá e pegue o seu vamos lá vídeo aula de hoje hoje eu tô trazendo aqui mais uma simulação do Pultec esse equalizador tão famoso da década de 50 que tem várias simulações por aí né mas hoje em especial eu tô trazendo uma simulação da Overload tá o EQP tá é um equalizador baseado numa simulação do Pultec só que com uma carinha um pouco mais moderna né você já vê aqui de cara que ele tem um analisador da curva de equalização e isso é muito interessante as vezes a gente mexe no Pultec ali né a gente vai mais pelo ouvido né e as vezes quando quer olhar alguma coisa a gente bota um analisador pra poder ver o que que tá acontecendo né mas aqui não aqui você já tá com um analisador na sua cara ou seja uma novidade bem bacana aqui da Overload tá que vai ajudar muita gente a equalizar com mais precisão bem legal né vamos lá então então vamos fazer um tour por ele rapidinho só pra conhecer um pouco ele é basicamente baseado nos Pultecs que tem por aí né mas com a qualidade Overload mas vamos dar uma passeada aqui rapidinho pra gente ver ele tem um botão de entrada um botão de saída aqui a gente trabalha as partes dos médios e médios graves tá e também cortes de frequência aqui temos mais aquela parte clássica dos agudos e do grave tá temos um filtro de corte aqui também e também um limiter ou seja dá pra você fazer sua masterização todinha só por esse aparelho bem legal né e ele também serve pra fazer a modelação na sua mixagem na sua bateria na sua voz no seu baixo eu gosto muito desse equalizador pela qualidade sonora que ele é simulado é um equalizador básico mas que entrega o que a gente pede isso é bem legal vamos lá então eu vou fazer um tour vou soltar um som aqui e vou equalizar e você vai ver ali pelas curvas no analisador que é bem bacana dá pra se guiar por ali legal isso aí uma novidade boa tiveram uma boa ideia com isso aí vamos lá vamos soltar aqui e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.